Um sertanejo, o violeiro viajante Portador de chão errante Pelo mundo a estradar Rumou um dia pro sertão da gameleira Carregando na viola muitas modas pra cantar Na gameleira apirou da montaria Já tinha afindado o dia Quando o pujo reparou Uma cabocla do zoo de jabuticaba Com perfume de alecrim O coração titubeou Nesse instante a lua branca surgiu Fez um corredor de luz De um lado pro outro do rio E falo alto a inspiração do trovador Quem acordes de viola Teceu um mote de amor Morena linda, tu é mel de jatai Dos lábios cor de açaí É pedra de baladeira Tô baleado pra viver perto de ti Tal qual um beija-flor Que faz milho na jardineira Mas o destino da cabocla era passado Tinha sido a mal fadada Prometida um peão E entristecida suspirou de tanta mágoa Com o zóio raso d'água Fez um gesto e disse não E nessa hora a lua branca sumiu Escondeu-se atrás de uma nuvem Do outro lado do rio Deu meia volta o violeiro cantador Entorando uma cantiga Bateu poeira e partiu Essa menina desta Vou-me embora nesteante Beleza desta mãe Não devia ser assim Desta Vou-me embora já sou Até as pedras vão sentir pena de mim Até as pedras vão sentir pena de mim Essa menina desta Vou-me embora nesteante Beleza desta mãe Não devia ser assim Desta Vou-me embora já sim Até as pedras vão sentir pena de mim Até as pedras vão sentir pena de mim Morena linda Tu é mel de jataí Dos lábios cor de açaí É pedra de baladeira Tô baleado pra viver perto de ti Tal qual um beija-flor que faz ninho na jardineira Mas o destino da caboclo era traçado Tinha sido a mal fadada Tinha sido a mal fadada prometida um peão Entristecida suspirou de tanta mágoa Com o zóio raso d'água fez um gesto e disse não E nessa hora E nessa hora a lua branca sumiu Respondeu-se atrás de uma nuvem do outro lado do rio Deu meia volta o violeiro cantador Enquanto uma cantiga bateu poeira e partiu Essa menina desta Vou-me embora nesteante Beleza desta mãe Não devia ser assim Desta Vou-me embora já sim Até as pedras vão sentir pena de mim Até as pedras vão sentir pena de mim Essa menina desta Vou-me embora nesteante Beleza desta Beleza desta mãe Não devia ser assim Desta Vou-me embora já sim Até as pedras vão sentir pena de mim Até as pedras vão sentir pena de mim Desta Nesta Desta mãe Não devia ser assim Desta Vou-me embora já sim Até as pedras vão sentir pena de mim Até as pedras vão sentir pena de mim Música 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 Música